A temporada começou, a gente se olhou, o mundo parou e voltou a agirar Eu vi a sua alma, refletida na minha, e senti que nunca mais, estaria sozinha E você, o que você viu em mim, foi perfeito assim, a nossa harmonia Resenha de flutão, guardadas no meu coração, resenha de flutão, ficou marcado em mim Resenha de flutão, cada sensação, resenha de flutão, ficou marcado em mim É bonito, ficou parado no tempo, resgatou sentimentos, não lembrava mais Aqui é meu abril, meu ponto seguro, eu prometo, eu juro, nunca te esquecer Resenha de flutão, guardadas no meu coração, resenha de flutão, ficou marcado em mim Resenha de flutão, cada sensação, resenha de flutão, ficou marcado em mim Resenha de flutão, rotational, resenha de flutão, Mitchell, botada no meu coração, resenha de flutão, Obrigada.